A busca por uma vida saudável começa no Michirica, a rede fast food de quem busca sabor na boa comida. O Michirica oferece produtos integrais, light, suco detox e opções gourmet que cabem no seu bolso. Salada mix com batata rústica e opções variadas de proteína a partir de R$ 12,90. Sanduíche de peito de peru somente R$ 6,90. E sanduíche economia do dia só R$ 12,90. Está esperando o que para ter uma vida equilibrada? O Michirica te espera em Porto Velho, na Avenida Carlos Gomes, em frente ao Colégio Classe A. Telefone 3229-5505. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e vamos conversar com o deputado Clayton Roque, que hoje, nesta quarta-feira, está promovendo uma audiência pública sobre o Estatuto do Artesão e em que esse estatuto venha a beneficiar os profissionais do estado de Rondônia, não é isso deputado? Exatamente. Na realidade, o estatuto foi aprovado em 2004, teve como autor o saudoso deputado Eduardo Valverde e trata-se de uma atividade que, segundo os dados do próprio governo, no ano 2012, tem em torno de 8,5 milhões de pessoas, de brasileiros, são artesões. O produto gerado por eles corresponde a quase 2% do PIB, algo em torno de 83 bilhões de reais que é movimentado na economia brasileira. Então, a nossa iniciativa foi para provocar essa discussão no estado de Rondônia, saber atualmente como que estão as condições desses artesões, além de fornecer melhores condições, de fato, é divulgar. Nós, rondonienses, não conhecemos o produto daqui, que muitas vezes é muito mais valorizado fora do estado de Rondônia, nos grandes centros, região sul, centro-oeste, enfim, sul-deste. Então, o nosso objetivo foi justamente esse, fazer essa primeira discussão, saber de fato como estão as situações, ver o que pode ser melhorado, as condições dessas pessoas, que muitas são gente simples, mas que tem um potencial muito grande. A economia solidária tem um trabalho efetivo com o artesão e isso, de fato, pode ser melhorado ainda. Então, estou colocando o nosso mandato à disposição, abrindo esse debate aqui na Assembleia Legislativa, que de fato é a casa do povo, para que nós possamos dar um espaço maior aos artesões rondonienses. Obrigado. Obrigado.